Você quer participar do maior grupo de descontos em tecnologia do Brasil? Venha para Desconto Gamer, a melhor equipe de especialistas que vai te ajudar a adquirir o que você mais precisa. Então, tá esperando o quê? O link para fazer parte deste grupo está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai apresentar o jogo para vocês que é o AEW Fight Forever. O jogo que ele é desenvolvido pela THQ Nordic e agradecer a eles por terem nos enviado o jogo. Esse é um jogo muito parecido com aquele WWE, só que é de uma organização diferente, que é a AEW. Que é Association Elite Wrestling. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim, mais ou menos. Eu vou deixar aqui embaixo o nome certinho para vocês saberem. Cara, agradecer a THQ Nordic por ter nos enviado a chave do jogo para que a gente pudesse fazer esse conteúdo aqui para vocês. A THQ que é parceira aqui do nosso canal. E pedir para vocês aquele favorzão que a gente pede em todos os vídeos. Claro, você vai primeiramente se inscrever no canal. Clica no gostei. Clica no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos do WhatsApp e do Telegram. Fazendo isso, você ajuda bastante o nosso canal aqui para que ele cresça cada vez mais. Já estamos próximos dos 700 inscritos. E com todo esse empenho que a gente está fazendo aqui, toda a galera aqui que está empenhada aqui no canal, vamos chegar até os mil inscritos até o final do ano. Conto com a ajuda de vocês e desde já eu agradeço. Então, sem muita conversa, solta a vinheta aí e vamos para o vídeo. Fala aí pessoal, estamos de volta aqui. Estamos na tela principal aqui do jogo aqui. O jogo está em português, tá? Ele está legendado, não está dublado. Eu entrei algumas coisas aqui porque eu tinha que aceitar alguns termos aqui e botava algumas coisas aqui relacionadas ao e-mail, essas coisas assim. Mas, vou mostrar aqui os modos de jogos para vocês, que é um contra um, dois contra dois. Partida de trio, partida com quatro, cassino battle royale, mata-mata com taco de arame farpado exclusivo, partida de escada, minijogos e o modo treino. Esses aqui são os modos offline, tá? Os modos online tem partida ranqueada e partida casual, ou partida privada. Você também pode personalizar o seu lutador aqui, a sua equipe e a arena. Esse road to elite deve ser o modo carreira. Deve ser ir jogando e avançando no modo carreira. Aqui tem os desafios do jogo, do se logar, vencer os oponentes, as coisas todas. E aqui é a lojinha, onde você pode comprar com aquele dinheiro que você vai fazendo os desafios aqui, que você vai ganhando, você pode comprar outras coisas aqui na loja. E aí tem os movimentos, arena, as entradas, roupinhas, isso aí, ó. Não, isso aí não. Então vamos lá, modo um contra um. Vamos lá. Eu não sei como são os botões aqui. Eu não sei o nome, eu lembro mais o nome do pessoal do WWE, então... Ah, eu posso escolher por equipe. Os campeões. Ou gênero masculino e feminino. E aqui são todos. Deixa eu ver aqui quem tem cara de mal aqui. Pô, esse cara aqui é estilo, hein. É o ídolo, Andrade é o ídolo. Gris Jericho. CM Punk, se eu não me engano, esse CM Punk já lutou no UFC, já tomou uma surra. Christian Cage. Eu quero saber, pô... Então os caras aqui Meio estranho aqui Cara, é muito personagem, cara É muito personagem Eu não sei nada, não sei os botões aqui Eu vou aprender na prática, né Esse cara aqui Com a cara pintada, é o meia face Vamos lá, opções Vou botar aleatório Amigo, calma, mulher é problema Direitos iguais Vamos lutar O próximo contato é set para Onefall Mano, isso deve ser One Hell to Singles Mãe 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 Cara, lutou a partir de 1988 Esse cara Pô, mais velho É mais de 30 anos de luta Vamos lá Técnica necessária Pra gente saber o básico O X E o Y pra socar E o Y pra chutar Aperto o A pra fazer uma pegada Após isso, aperto o direcional Um direcional X, Y, A pra atar Pra usar movimentos variados Make sure you don't forget this Para sair do ring RLT Make sure you don't forget this Pra manter Pra vencer uma partida É manter o controle Sobre seu ritmo Seu medidor de momento É crucial para isso Eles frechar Sempre que você Causar ataque bem sucedido Ou anular o movimento Conforme o medidor cresce Você fica melhor Em melhor forma E também controla Melhor a partida Tá Listen to me You're going to want to remember this Here's what you need to know About pro wrestling Opa, gostei Toma, toma It's not over yet Caraca You're in trouble now But don't give up Ah, não, não... Ah, demorou a contar, tem até combo. Caraca! Passa um pin apertando quando o seu adversário estiver no chão, tá? Vamos ver, vamos lá. Pelo menos! Um! 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 Vamos lá, foi uma provocação Aqui é a sua chance para terminar o jogo Caraca Estou no saco não Caraca Estou no saco não O que é isso? O que é isso? Eita! Eita, estou sendo misógino neste jogo. Não! Não dá para bater na juíza? Não dá para bater na juíza. Eita! Opa! O que é isso? Não dá para bater na juíza. Opa! 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 Vamos, vamos, vai todo mundo. Eita, que torção ali. Vamos, 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 vamos. Caraca, vamos, vamos. Ah, eu controlo os dois. Agora eu sou quem? Eu continuo sendo o branquinho aqui. Eu continuo sendo o branquinho aqui. Eu continuo sendo o branquinho aqui. Tchau. Eu continuo sendo o branquinho aqui. 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 bora toma, pé em cima da outra toma toma, toma, toma um, dois, três, boa, ganhamos aqui é seu vencedor Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gostei nesse jogo, hein? Gostei desse jogo, hein? Muito bom, muito bom. Olha lá, vamos jogar agora o quê? Acho que é quarteto agora. Partida com quatro. O outro vai na aleatória. Escolhi o gordão. Muito bem, vamos lá. Estou tão perigoso. Este é um 4-Way match set for 4-Way. E é para... O All Elite Wrestling World Championship. Que 4-Way match que estamos quase a acontecer. Introducê-lo. O meu ver já com o porrete já. O campeão, Chris Churico. Introducê-lo, Vic Challenger. Aqui é o membro dos jovens. Faluco, já vim com o cinturão já de campeão, ó. Caraca, eu vou lutar contra os campeões, só. Ah, precisa vir que se cinturou também. Ah, o maluco vai lutar de calçadinhos? Eita, toma, olha o bandão. Um... Ah. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O ringue vai explodir a cada 120 segundos. Eita... Eita... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar ele ali. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. os dois tomados ficaram perto do outro 1, 2, 3 Boa! Caraca, esse modo aí eu gostei, hein! Explode tudo! Caraca, é muito bom! Esse aí, esse é o modo bom! Vamos lá, vamos sair aqui da partida! Partida de escada! Ah, esse aqui é quem pegar, subir a escada e pegar o Coisa Primeira, né? Vamos lá! Sempre no aleatório! A fulgurante! A fulgurante! A fulgurante! A fulgurante! É o que aconteceu com os jovens, Matt Jackson! A fulgurante! 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 A altura da cabeça, faz o que? Ei! Ai, me ferrei. Aí! Ei! Eu? 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 Caraca! Gostei hein! Toma! Toma! Três! Jungle Boy! Jungle Boy! Jungle Boy! , Jungle Boy! Jungle Boy! Tô! Uh! 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 O que é isso? 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 Qual botão que eu uso pra pegar esse carro? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?